2020 começou muito bem para Cristiano Ronaldo. O craque português marcou três gols na vitória de 4 a 0 da Juventus sobre o Cagliari nesta segunda-feira. O outro gol foi marcado pelo argentino Gonçalo Higuaín. CR7 anota assim mais um hat-trick na carreira. Já foram 56 ao todo. Já em Milão, outro destaque desta 18ª rodada do Cáutio foi a reestreia de Ibrahimovic com a camisa do Milan. No San Siro praticamente lotado, Ibra só entrou na segunda parte, mas não conseguiu ajudar o Milan, que ficou no empate por 0 a 0 com a Sampdoria. Aqui na Inglaterra, o clássico de Manchester movimenta uma das semifinais da Copa da Liga. A primeira partida será disputada nesta terça-feira no estádio Old Trafford. Desde Pep veio, as standards que ele sete e o seu time sete são algo para nós nos procurar. Não foi fácil de lidar com uma equipe, de recuperar uma equipe em um clube grande, sempre demandando de ser campeão em todas as competições. Mas acho que todo o manager precisa de tempo. O jovem jogador do Flamengo, Renier, de 17 anos, segue sendo notícia aqui na capital espanhola. A capa do jornal Marca desta segunda-feira é com o jogador que, de acordo com a publicação, pode se tornar jogador do Real Madrid nos próximos dias. De acordo com o Marco, o Real teria vencido a disputa para a contratação de Renier, na qual também estariam Barcelona, Manchester City e PSG. De acordo com o Marco, o Real vai pagar 30 milhões de euros, cerca de 135 milhões de reais, para contar com o jovem jogador do Flamengo. Também nesta segunda-feira, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, deu entrevista à televisão CMTV de Portugal e disse que não venderia o jogador por 30 milhões de euros. E a segunda-feira foi de más notícias para Zidane. Sem razar se recuperando de uma lesão, o técnico francês também não poderá contar com o Karim Benzema com uma lesão na perna esquerda e Gareth Bale com uma infecção respiratória para a Supercopa da Espanha, que acontece nesta semana na Arábia Saudita. Nesse início de ano, o grande debate aqui em Barcelona é o que fazer com Arturo Vidal. A janela de transferências está aberta e existem alguns clubes interessados em contar com o futebol do meio campista chileno. No entanto, ele vem mostrando um bom desempenho dentro de campo, tem seis gols marcados. É o quarto principal artilheiro do time na temporada, atrás só de Messi, Suárez e Antoine Griezmann. Tem muito mais gols do que todos os outros meio campistas. Ele não tem um estilo de jogo, que agrada boa parte da torcida do Barcelona, porém, vem se mostrando muito eficiente e não deve sair até o final da temporada. Tchau! 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 Tchau!